Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui no início do vídeo pra avisar que a Roblox Stores tá com novidades lá no site deles e nos enviaram alguns lançamentos. E eu recebi deles essa camiseta super linda, essa cartela de adesivos e esse chaveiro com a logo do Roblox. Eu recebi também o mesmo chaveiro que a Bia, olha que coisa mais linda, gente, do Roblox. Recebi também essa máscara que é do kit de panda, gente, é um novo lançamento lá do site, então vão lá conferir. Essa máscara de panda junto com essa camiseta de panda também e o moletom que eu estou usando, gente. Então, se você quer conferir e adquirir qualquer produto do site deles, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês. E se vocês forem comprar qualquer produto do site deles, a gente tem um cupom de desconto pra vocês. Nosso cupom de desconto é LariGamer, que nem vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. E colocando esse cupom de desconto, vocês adquirem 5% de desconto na compra de qualquer produto lá do site. Então não vai perder, hein? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo-blogs pro canal. E dessa vez eu estou aqui nesse jogo que eu não lembro o nome, mas é uma corrida aqui de salto alto junto com a Papily. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente já tá de salto já. Verdade, muito chique. Olha esse salto, que lindo. Esse mapa também é muito bonito. Sim, olha esse mapa, gente, todo cheio de coração. Olha só quando a gente anda, duas mentiras, né? Olha isso. Então, bem modelo de esfilar aqui. Mas já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. E no canal da Papily vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Mas então, bora lá começar. Vamos sim. Vamos fazer uma corrida aqui de salto alto. Na verdade, não é uma corrida, né? É, é melhor pra passar, é. É tipo um lobby, né? É. Vamos lá, gente. Que chique, eu não tô aguentando. Eu tô com medo, porque o salto é alto. Parece que você não precisa pular de um ponto, mas precisa, gente. É, então. Meu Deus, ai, que medo. Eu acho que é mais difícil. Ai, pulando de salto no laser. Ai, meu Deus. O jeito que a gente anda é muito engraçado. Chique. Meu Deus. Parece que desequilibra de verdade. É. Ai, meu Deus, aqui foi. Andar em cima do coração. Ai. Não, não tô com medo. Pera. Ai. Dá pra descer. Bora aqui. Eu vou seguir a Lari. Ela já tá vendo o cor que é. Eu tô vendo. Eu acho que é o roxo. Aqui. Isso. Pegamos. Eu vou testar as poses aqui do mapa. Nossa, é verdade. Tem pose. Parece que não muda nada. Parece que muda o jeito de andar. Clica na tela. Coloca a pose e clica na tela. Entendi. Que chique. Muito chique. Ai, eu caí. Tem uns que é vazado. Ai, eu achei que era qualquer um. Sabia não. Eu fui na sorte. Ai. É. Vai ser. Vamos ver. Essa pegadinha. Ai, imaginei que você é esse. Bora, gente. Bora. E nós estamos aqui no Facecam, gente. É verdade. Nós não estamos aparecendo. É. Muito chiques. Eu tô concentrada aqui nesse salto que eu tenho que esquecer de falar isso. Dá pra mudar o salto? Tem como. Sim. Coloca o 3. Vai ali na mochilinha, no inventário. Ai, que chique. Gente, coloquei o 3. Agora eu vou tentar passar com o 3. Aí depois eu mudo de novo. Eu acho que tem que comprar. Tem que comprar? Pra mim não tá aparecendo nada. Pera, eu vou ver aqui. Será que se bugou? Multicolor. Não, também não aparece. Eu tento clicar, não vai. Será que se bugou? Não sei. Vamos dar mochila. Pera aí. Tem como mudar de cor. Ah, tem como mudar de cor. Aham. Aqui também tá. Eu vou de salto azul, então. Ui, que chique. Eu coloco aqui. Deixa eu ver. O que é isso? Ui, que chique. Tô de amarelo. Não viu o seu salto. É isso que eu tava falando. Pera. É o tamanho do salto. Ai, pra mim não vai. Tô mal com esse jogo. E ainda voltou a cor antiga. Ah, não vai mexer, não. Vai assim mesmo. Tá todo bugado. Meu Deus. Mas bora. E gente, esse mapa aqui é todo cheio de coraçãozinho. Olha isso. Bem rosa. Muito chique. Olha essas escadas neon, gente. Olha que lindo. Muito lindo. Eu acho que... Imagina se fosse na vida real. Eu e a Lari andando de salto no meio do céu, assim. É. Eu não sei nem andar de salto. Exatamente. Ai, Deus. E agora? O que tem que ir no azul? É no azul. É no azul. Acho que esse criador tava com... Toda apaixonada na hora de fazer esse hobby. Olha isso, gente. Cheio de coração. Cheio de coisa fofa. Ele tava super feliz, né? É pra esforçar, galera. Porque é meio difícil andar de salto, ok? Até aqui no mapa ficar desequilibrando. Daí ele pegou e fez no mapa foto pra gente pensar que era tudo lindo aqui. Mas já caiu. É verdade. A Lari caiu nenhuma vez. Mas eu... Ai, já caí já sim algumas vezes. É o azul. Roxo e azul. Tá bom. São as mesmas cores lá do de trás. Ah, é verdade. Nossa, agora vai complicar. Meu Deus. Ai, calma aqui. Não posso sair. Ah, não tanto, não tanto. É. Tem umas partes que é bem difícil. Ou você é minha ou conforme a gente vai passando o salto vai aumentando de tamanho. Ou agora trocou aqui o tamanho do meu. Ai, Lari. Isso desbloqueia. Porque agora tá parecendo o salto pra mim número 2. Ah, acho que conforme for passando vai aumentando. É. Ah, tá. Agora fez sentido. A gente falou sem combinar, hein, gente. É. A relação é essa. Tá vendo? Olha a conexão, ó. Ai, pera. Qual que é? Aqui, azul, azul. O quê? Ah, é os dois azul escuro e o último azul claro. Tá bom. Aê. Bora. Nossa, o negócio verde no meio de tudo roda. Não combinou, não. Então. Ai, meu Deus. Aqui tem o certo. Pera, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aê. Ah, já vou pular pro fim direto, né? É. Nem pulei o último. Já corta o caminho, já. Nossa, ia falar que a gente tá terminando. Tamo nada. São 100 fases. Meu Deus. A gente tá no 28. Eu nem percebi que tava contando as fases. É, eu também não. Fui ver agora, que você falou. 100, meu Deus. Essa escada aqui tem que ir rápido também, que é aquela que vai acabando, né? Não pode ir pra trás. Acho que não. Acha que essa aqui fica normal mesmo. Ah, é verdade. Andando na passarela. Que chique de salto alto desfilando com essas poses. Muito chique. Seis bolsas agora. De acessórios. Eu sempre esqueço de pular. Ai, Deus. Aqui. Aí, se a gente consegue completar esse hobby. Não sei. Eu não sei. Devia ter um game pass aí pro final. É. Aí seria bom. Mas descobrir o que é que tem. Será que a gente tá passando todas essas fases à toa? Porque aí chega no fim. Não tem nada de bom. É. Igual aqueles hobby que falam. Vai até o final, vai ter uma surpresa. Sim, aí chega no fim. Não tem nada. Tem um balanço. É. Vamos ver se esse daqui vai ter alguma coisa. Ai, meu Deus. Cadê? Aqui. Gente, olha. Cadê o fim desse mapa? Ai, o fim eu acho que é aquele ali, ó. Pera, eu vou chegar aí pra olhar. Vamos ver. Deve ser aquele, não é? Ai, tem uma manção da Barbie, gente. Que chique. Vamos lá. Eu quero tentar comprar o pé. Será que tem? Tem nada. Será? Não sei. Não tem. Não tem pra ir pro final, não. Tem o negócio VIP. Desbloquear os saltos. Velocidade. Mas tá falando que tem que reentrar no jogo pra ativar. Aí não dá vontade, né? Entendi. Olha o tamanho que tá seu salto. Tá gigante. Meu Deus. Ai. Onde é que tem que ir? Meu Deus, tô caindo. Eu acho que é esse, esse, aí o do meio ali e depois o último. Aqui. Não. Esse roxo. Ai, ai. Fui errado outra vez. É o roxinho ali. Isso. Cheguei. Agora vai aquele negócio que anda rápido, né? Na verdade é pra trás. A gente tem que ir pulando. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Que vai. Vai, vai. É. Coração transparente. Olha, meu salto subiu de tamanho agora também. É, vai subir. Não dá pra entender. Não tá enorme igual o da Lari, né? Mas olha só. Sim, não dá pra entender esse negócio, todo bugado. Bora. Bora, bora. Aqui. Ah, agora você tá pulando, sua perna tá abrindo, tá parecendo um gafanhoto. Um sapo, gente. Vai pulando, vai abrindo as pernas. Meu Deus, é verdade. O meu ainda não tá nesse ponto, infelizmente. Ai, Deus. Tá, cadê? Aqui. Vamos subindo. Acho que deu uma aumentadinha agora de novo, meu. É. Tô quase, hein. Tô quase lá. Será que minhas pernas já vai dar um soltão quando eu pular? Vamos ver se minhas pernas vai abrir. Não, ainda não. Ainda tô muito sem graça. Ai, Deus. Será que é por causa da animação? Não sei. Eu não sei, mas acho que é porque o salto tá grande. Daí você é maior que o seu pulo. Ahn... Faz sentido, é. Ai, Deus. Cadê? Aqui. Olha eu fazer o pose em cima do triângulo. A papilha ali, desfilando. Ai, Deus. E agora? Aqui. Ai, tô com preguiça, hein, de ver o que tem que fazer aqui. Chegamos na... Olha, Lari. Tem como comprar o Skip Stage por 20 Robux. Ahn... Olha. Vamos saber. Vamos gastar 20 Robux 50 vezes agora. É. Então. Uma lojinha de roupa. Vamos falir, mas vamos chegar no final. Vamos pro final. Vamos pular daqui. Aonde? Ali, ó. Ou aquele é o começo? Ai, aquele é o começo, gente. Tava falando que tinha uma avanção no fim. Não. O fim é aquele lá, ó. O fim tá ali, ó. Ai, como eu sou boba. A gente vai conseguir chegar lá. Perdão, gente, pelo erro. Agora tá todo mundo rindo da minha cara. Mas é igual, né? O fim e o começo parece que é igual. Eu acho que o começo é maior que o final. Eu acho que o começo é... A surpresa é melhor do que a do fim. É, então. Ai, Deus. O que será que tem no fim? Será que não vai ter nada? Acho que não vai ter nada mesmo. Ai, aquele negócio lá de sair voando colorido. É, speed. Expressões. O que é isso? Cadê? O que é isso? Ai, tô ficando pulando. Eu ia falar que ganhei um emblema, mas eu caí. Mas eu acho que quando ganhei um emblema, o salto aumenta. Deve ser. Deve ser, deve ser. Olha o tamanho do seu, gente. Tô chocada. Gente, agora... Ah, tá. A gente vai descobrindo como funciona o jogo enquanto a gente joga ele. Porque a gente tá toda perdida. A gente vai entrar aqui sem saber nada. É. Inclusive, a gente achou que era uma corrida mesmo. Sim. A gente ia ter que competir. Mas não foi. É, não foi. Ai, Deus. E agora? Essa escada é muito fofa. Olha só. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô morrendo. Tô aumentando muito. Tô agoniada de olhar. Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Eu tô. Eu passei pela escadona. Ah, tô te vendo. Você tá aí no... Na grade, né? Calma. Onde é que você... Hã? Aqui, ó. Cadê você? Eu tô te vendo. Você tá pulando? Ah, tá. Você tá ali em cima. Achei que você tava lá atrás. Não, eu tava achando que você tava na minha frente também. Eu buguei agora, meu Deus. Tá, vamos aqui. Ai. Bora chegar lá no final. Bora. Aqui, eu quero ver o que que tem lá, né? A gente precisa se não tem nada. Ai, ai. Cadê aqui? Ai, eu tava no último e eu errei. Que ódio. Tá, qual será? Deixa eu ver. Essa daqui. Essa daqui. Ai, errei. Eu acho que é essa, essa. É... A roxa, a rosa, depois a verde. E a roxa. Eu acho que é. É. Agora sim. Gente, pensei que a Lara tinha cair dentro da internet dela. Alguma coisa. Essa aqui tava na frente. E ela tava lá atrás assim pra mim, pulando, bugada. Acho que aconteceu algum bug aqui, entendeu? Eu acho que é essa animação mesmo que faz isso com as pernas. A minha não tá fazendo? É, deve ser a animação. Ué. Ai, gente. Esse salto tá me atrapalhando já. Eu já tô cansada. Roscou aqui no negócio. Ai, gente. Quanto maior ficou o salto, mais difícil fica. As borboletas. Coitadas. Ai, tamo quase no fim. Vai. Quase. Falta 35. É. Tamo quase no fim. Só falta 30 e pouco só. Só. Ah, mas até agora pouco. Faltava mais. É. Como fala, tava... Ai, tem 27. A gente já tá na 60. Sim. Agora falta menos da metade. Mas vai conseguir. Porque a gente vai... A gente quer a surpresa. É. Ai, vai, não tem surpresa nenhuma. É, o mapa nem tá falando que tem surpresa, né? É, e a gente é aqui. E a gente tá falando que tem. Nossa, eu caí bem quando eu tava chegando. Ai, meu Deus. Essa daqui eu só tô morrendo. Jesus amado. Tá, essa daqui é a cor é rosa, depois é o roxo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso aqui. Tem, tem. Vamos conseguir. Não sei jogar. É meio complicado mesmo. Nossa, já caiu 80 vezes já. Quanto maior o salto... Pior. Qual que é a cor aqui? É roxo e rosa. Não, é rosa e roxo. Já ia fazer eu cair de novo. Eu caí à toa agora. Ué, pode encostar? Ah, pode. Fiquei ué. Como é que eu vou passar nesse negócio sem encostar nesse laser? Lá estamos a 80, gente. Vai, estamos quase chegando. Vai, aqui. Estamos quase lá. Ai, Deus. Vamos. Que medo. Ué, mas pode passar pelo branco? Pode, pode encostar. Pode encostar. Passar pelos cantinhos. É. Eu achei que passava pelo meio. É, eu pensei que não podia tocar no branco, senão morria. Eu falei, ué, como é que eu vou passar esse negócio? Eu não sei se é impossível. Então. Ainda mais com um salto desse tamanho. Não dá. Eita, aqui tem escada certa pra escolher. Sabe a mão. Gente! Ai, meu Deus. Dá raiva mesmo esse negócio. Olha, enrosca. É, então. Salto grande dificulta, eu acho. Ai, Deus. Aqui chama corrida. Porque se chegar no fim, não consegue, vai passar. É. Ai. O coração é invisível. É vazado, na verdade. Ai, tem que ir pelo certo. É. Ai, vem. Ai. Meu Deus, eu só tô caindo. Vamos lá direto. Não! O coração é vazado. Tem que vir daqui. Tô ficando nervosa com esse jogo. Ai, daqui vem direto pra cá. Isso. Olha isso! É pra testar a nossa paciência esse jogo mesmo. Porque, meu Deus. Ai, Deus. Olha, o salto aumenta mesmo. Aumentou mais ainda. Meu Deus. O que foi? Vou chorar. Vou chorar. Não consigo passar dessa escada aqui. No segundo coração, na segunda escada, você fica lá no topo dela e pula pro coração, lá pro checkpoint. Tá. Pula direto. Ai, foi. Aê. Eu fiquei equilibrada assim e consegui subir. Ai, ai. Meu Deus, aqui o negócio é invisível, transparente. Na verdade. Tô vendo. Ai, já me iludi. Achei que ia subir a escada já. Aqui, aqui. Tamo quase no final. Vai, falta pouquinho. Ai, aqui. Gente, falta pouco mesmo. Tô indo muito rápido. É. Se a gente não caísse, isso é mais rápido. É. Se a gente não tivesse caído todas essas vezes, a gente já teria chegado. Olha o tamanho do salto. Minha cabeça tá batendo lá no céu já. Tá muito grande. Ai, meu Deus. Tá muito grande. Jesus amado, aqui. Eita, e agora? Vem pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Aê. Ai, Deus. Dá pra perder ali. Vem. Tô equilibrando aqui. Ufa. Aê. Espera ela aqui. Cadê o final? Ai, o final tá bem ali. Tamo quase. Falta 15. 15. Isso. Tamo quase chegando. Aqui, aqui, aqui. Ai, que bolsa. Bolsa roxa e azuis. Vem aqui. Ah, foi. Foi. Tá. Essa escada some, não some. É, toda vez eu olho isso também. É. Porque senão eu já começo a correr, a pular. Gente, não dá com esse salto. Eu desisto. Meu Deus. Eu não vou embora. Antes de acabar. O tamanho do salto. Vem cá pra você ver. Ó, se eu ia pegar o checkpoint, você vai ficar com um salto maior ainda. Meu Deus. Tô muito grande. Olha. Tá muito mesmo. O seu tá maior ainda. Olha o meu tamanho. Então. Ah, agora tá quase, ó. Meu Deus do céu. Tamanho. Ai. O que é isso? Ai. Meu Deus. Tá muito difícil. Tem que ser rápido. Eu acho. É, eu acho que tem que ser rapidão. É muito difícil. Peraí. Foi. E agora? Foi. Oxe, não entendi. Vamos ver qual que é. É o rosa. É isso que eu ia falar. Rosa. É aqui o roxo. Deixa eu ver. Não. Não. É o rosa de novo. Não. Não? É o azul. Ah. E aqui é o... Roxo? Não. É o rosa. É o rosa. Ah, tá. É só andar reto. Confia. Confia, vamos. Vai, a gente vai conseguir chegar. Cadê? Ai. Que? Chegamos. Quase lá. Ai. Quase. Falta três. Só porque eu tô chegando, eu vou rir. É sempre assim. Ai, Deus. Vai. Falta dois. Dois, dois, dois. Que lindo, gente. Olha esse coração. Não dá mais. Olha esse coração. Que lindo. Cadê a papilha? Tá dando vinho. Vem. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fico nervosa. Coração lindo. Tem que andar nessa corda bamba agora. É, então. Vai, vamos. Chegamos no final. O que é isso? Ai, tem um trono. É que eu não cheguei. Ai, tem um trono. Que chique. É que a ovozinha alivinou a corrida, gente. Ela chegou primeiro. É, a corrida entre aspas. Olha, agora o nosso prêmio é desfilar de salto alto. Que chique. Vai. Olha ela. Que chique. Luz na passarela. Muito chique. Ai, aqui tem como customizar o nosso salto. Vamos ver como é que fica. Que chique. Mas vai customizar agora que a gente acabou de passar o parkour. É, mas como é que faz? Tem nada aqui pra customizar, não. É, então. Vai entender. Gente do céu. Fazer o quê? Agora tem como ficar rápido, igual a Lari falou. É. Tem uma lojinha aqui que dá pra pintar a gente mesmo. Vou ficar ver. Vou ficar toda roxinha. Pintou os salto junto, meu. É. E vou pôr esse cabelo verde também. Aqui. Olha, eu tô toda roxa. Na verdade não tá indo, né? É. Eu acho que a gente é muito alta. Socorro. Muito chique, gente. Achei que eu sou careca. Pera, não. Agora eu sou verde e careca. Legal. Essa é a surpresa do mapa, gente. Legal. Gostei. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E no canal do Papi, ele vai estar aí embaixo na descrição. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo até a próxima. Tchau. 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 Tchau.